Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vim trazer mais códigos de Creators Camisas, beleza? Vamos pegar primeiro a camisa da dona Jaqueline, galera? Vamos pegar aqui? Bom, se você não viu no canal dela o código, galera, aproveita pra ver aqui no canal só, mas não joga pra poder resgatar. Nem todo mundo vai ver, né? Vai conseguir ver no canal dela, né galera? Então eu tô aqui pra tentar ajudar vocês. Então o código da Jaqueline é... Ah, peraí, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, hein? Olha lá, pra não perder nada, coisa boa de PK, hein? Vamos lá, o código dela é esse aqui, ó. Óculos Escuros Flame 22. Vamos ver se vai funcionar? E boa! A camisa da Jaqueline já está aqui comigo. Essa aqui é uma conta secundária, tá galera? Agora tem o código do Up Boy. Mas o código do Up Boy teve um problema. Sim, galera, vocês vão ver aqui, ó. O código é lindo cabelinho volts 2, tá? Mas o código vai dizer que expirou. Mas não é porque acabou não, tá? Ele fez a estreia e ninguém conseguiu pegar. É um problema do PKXD, tá? O PKXD causou esse probleminha aí. Então é o seguinte, o que vai acontecer com o Up Boy? Ou eles vão criar um novo código, o que vai ser um problema. Ou a validade dele aqui, né? Vai estar, digamos, renovada. Eu acho que é possível renovar, tá? Então, guardem esse código aqui, porque ele pode valer a qualquer momento, tá? São um milhão de resgate. Então o que a gente vai ter que ficar de olho agora, né? Eu até conversei com o Up Boy. Ou nós vamos ter que... O que é isso? Tá sendo editada? Eita! Ou a gente vai ter que esperar o novo código dele, tá? Ou esse código vai passar a valer. Então, minha sugestão, galera. Parte aí pra anotar e de vez em quando tentar resgatar o código do nosso querido Up Boy, tá bom? Com o probleminha que aconteceu, beleza? Bom, esses são os dois que faltavam. Tem o Surya27, que eu não consegui o código dele. Quer dizer, tem um código que circulou, tal, mas ele mesmo não divulgou. Então, se ele não divulgou, eu também não vou divulgar aqui, tá bom, galera? Bom, apenas para reforçar, pra quem ainda não pegou, eu vou exibir agora todos os códigos. Sim, agora são todos os códigos aqui. PKXD Joining Team Flaming. Vamos ver se ainda funciona? Funciona! Então, muito bem. Anotou aí? Pega aí, então, hein? Beleza? Agora esse daqui, ó. É Osgus TV Team Voltes. Vamos lá? Vou pegar? Peguei! Muito bem! Eu vou pegar do Odd agora, beleza? É Odd Flameg022. Vamos ver? Aê! Peguei! Para quem não viu o do Kira, vamos ver o do Kira. É G022 Kira Voltes. Vamos ver? Ah, peguei! Brincando com a Quequê, galera. Brincando com a Quequê é Quequezitos Flame. Fácil isso, hein? Muito bem! Peguei! O do Simba. Creator Simba. É Ramita Fuego 1. Vamos ver? Peguei! Muito bem! Agora, Danala, galera. Danala! Vamos pegar Danala. É NALITOS VOLTES 1. Pessoal, vamos ver se vai funcionar? Funcionou! Agora, El Mundo de Sante. El Mundo de Sante TV. Vamos ver? É Sante dos VOLTES. Vamos ver? Mais um aqui. Vem pra cá! Só por causa... Só por causa é fácil também. Só por causa Team Flame. Fácil, galera. Vamos lá? Beleza? Peguei! Agora é do Israel Gamer. Vamos pegar aqui do Israel Gamer Team VOLTES. Vamos ver? Vamos ver? Boa! Agora é o GAMING WITH JOVANNA. Beleza? É GW JOVANNA com dois Ns. Team Flame. Ok? Vamos ver se vai dar certo ou eu copiei errado. Tá certo! Bom, agora acabou. Falta do Surya 27 apenas, tá? Certo, então, pessoal. Então, do caso do Up Boy, vamos ter que ficar... Vixi, tá me empurrado aqui, hein? Vamos ter que ficar de olho. Ou o PK vai liberar outro código pra ele, ou esse código vai passar a valer. Tá bom, galera? Eu vou até fazer um outro teste aqui. Quem sabe a equipe do PK já até resolveu no meio da gravação mesmo. Vamos ver? Vamos ver aqui. Insever o código. E vai. Não, ainda não, galera. Lindo o cabelinho VOLTES. Não deu. Dois, né? Não deu. Então, vamos ficar de olho. Vamos acompanhar. Bora no like! Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra não perder nada, nada de PKXD. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos. Tchau! Tchau. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri